Aí galera, mais um trampo terminado, graças a Deus. Trampinho aqui, aqui em Congonhas. Servicinho pequeno, mas a gente vai fazendo. Instalação de umas luminárias, um forrinho com a luminária no meio aqui. Isso aí galera, valeu. Lembrando aí pessoal, se inscreve aí no meu canal aí, dê um joia aí pra gente aí. Brasil Autônomo.